Um assunto envolvendo a Thais Carla tem dado o que falar nas redes sociais, após duas fotos dela caracterizadas de globeleza serem esportes. Após a vinheta, saiba todos os detalhes. Thais Carla causou um alvoroço nas redes sociais ao compartilhar algumas fotos em que aparece completamente inútil. A dançarina utilizou seu perfil oficial no Instagram para publicar cliques de um ensaio, que teve como tema Globeleza, personagem carnavalês extinto da Globo, que por muitos anos foi interpretado pela modelo Valéria Valencia. Os registros não tem nada a ver com a Globo, foi apenas um ensaio fotográfico feito pela própria Thais Carla. Na sua opinião, a Globo teria forçado a barra caso a Thais Carla fosse realmente a Globeleza? Deixe sua opinião nos comentários e nos ajude compartilhando nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho